Cleide Lacerda, nós já falamos de carreira, de produção, de amigos, né? E falamos também de receptividade, reconhecimento, aliás. Porque cada um de nós que produzimos alguma coisa, nós queremos o reconhecimento. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu quero um reconhecimento do público para assistir o vídeo, para deixar um comentário, para deixar um joia para a gente. Isso é muito importante na vida do ser humano. Qual é a coisa que te deixa mais chateado, que não tem o reconhecimento? E qual é a coisa que te deixa muito, mas muito feliz? Legal. Eu vou responder falando sobre o que me deixa feliz. O que me deixa bastante feliz é o reconhecimento do público. Quando eu gravo um CD, quando a gente está escolhendo, assim, com tanta atenção, um repertório. E você grava e daqui a pouco você vê o pessoal te chamando ali nas redes sociais. Cara, parabéns. Eu amei essa música. Essa música é linda. Nossa, que interpretação maravilhosa. Que repertório bom. Isso me deixa muito feliz. E eu fico muito contente, né? Saber que a gente está no caminho certo. O que me deixa triste, assim, é quando eu vejo alguém falar sobre concorrência. Eu não acredito em concorrência. Quem decide é o público. Para mim, música é cultura. Entendeu? A música ficou para a gente exercer essa profissão com muito amor e carinho. E quando uma pessoa gosta do Cleiton Lacerda, e ela passa a gostar de outro artista, ela pode até gostar dos dois. Agora, deixar de gostar de um para gostar do outro, então não existe concorrência. Não existe essa disputa, sabe? Eu acho que cada um tem o seu espaço. E isso me deixa triste. Me incomoda bastante quando eu vejo alguém tentando pensar por esse lado. Entendeu?